1, 2, 3... Esta canção pode ser nada mais que um simples momento Um tempo de sinceridade, um tempo de espontaneidade Fugando-se no vento Pode que no trascienda mais além destas paredes Pode que se quede e que rebote na mesa de luz Pode que resbale mi lapicera e seja ela a que cuente Dejo de ser consciente para jogar Para estar e não estar Para estar e não estar Um simples jogo da mente Para estar em contato com o coração Um simples jogo da mente Para estar em contato com o coração Pode que no trascienda mais além destas paredes Pode que se quede e que rebote na mesa de luz Pode que resbale mi lapicera e seja ela a que cuente Dejo de ser consciente para jogar Para estar e não estar Para estar e não estar Para estar e não estar Um simples jogo da mente para estar em contato com o coração Um simples jogo da mente Para estar em contato com o coração Para estar em contato com o coração Um simples jogo da mente 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 Tchau, tchau